50 mil chassis produzidos, 50 mil ônibus nas ruas e estradas. Cada vez que um ônibus sai da linha de produção da fábrica de Curitiba, leva conforto e tecnologia garantindo que milhares de pessoas cheguem com segurança aos seus destinos. Uma história que iniciou em 1979 com a produção do lendário B58, o primeiro veículo da planta brasileira. Desde então, investimentos, inovações e lançamentos fortalecem a presença da Volvo no segmento de ônibus urbano, intermunicipal e rodoviário. Foram dezenas de lançamentos e novas tecnologias que colocam a Volvo Bus como referência no sistema de transporte de passageiros na América Latina. A nossa carga é uma carga viva, é uma carga que tem sonhos. E a Volvo tem feito isso com toda a paixão que nós colocamos em cada um produto que a gente faz aqui. As equipes Volvo trabalham unidas para todas as pessoas que dependem do transporte coletivo. Para realizar seus projetos e seus sonhos. 50 mil ônibus. 50 mil motivos para se orgulhar. 50 mil muito obrigado a cada um que, com orgulho, ajuda a mover o mundo no qual queremos viver. E faz parte dessa história de inovação e vanguarda em mobilidade e na qualidade de vida da sociedade. Uma história que não tem parada e muito menos ponto final.